Chegamos em uma das sete maravilhas naturais do mundo. E agora vamos mostrar pra vocês uma atração turística nova aqui em Foz, pouco divulgada, não é muita gente que conhece ainda, que é a Roda Gigante. É uma das maiores da América Latina, dura 20 minutos, ela é gigante, a volta dela dura 20 minutos, a noite ela fica toda iluminada e vale muito a pena conhecer. E olha a galera que vai nesse passeio com a gente aqui, todo mundo vai rolar live no Instagram, apreciar a jornada, vamos e vamos, vivendo no mundão, todo mundo no mesmo, a gente vai tudo no mesmo carrinho, só faltou o Gulliver ir pra ir com a gente. Olha, é a maior ponte da América Latina, são 88 metros de altura, tem vista pro Brasil, Argentina e Paraguai, e essa é a nova ponte do Paraguai que estão construindo aqui atrás, ó, nova ponte da fraternidade. Que isso, temos caipirinha? Olha só, o pessoal veio preparado, já virou uma balada na Roda Gigante. E olha só, tem até um menu, gente, de bebidas, café, doces, pipocas, algodão doce. Ó, tem lanche, ó, tem um sanduíbal, pizza, coxinha. Olha o pão do sol, galera. Isso sim, uma balada de grande respeito. Aê. Saúde, saúde. Saúde. Saúde, 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 No need to say How will I call With your heart on your sleeve It's a fine line Between letting go And losing control So I take my love And hide it away For those who are in the middle So I take my love Os ingressos podem ser adquiridos aqui na hora Na entrada Tem essas maquininhas pra você comprar e já pagar o estacionamento Tá R$67,00 como vocês viram pra adultos Então R$67,00 por pessoa Mais o estacionamento R$37,00 E aí tem os preços pra estrangeiro, crianças Professores, enfim A gente vai comprar o ingresso aqui agora Saiu aqui um monte de papel Ficou um total de R$157,00 A estrada do parque agora A gente quase que pega o ônibus pra voltar pra cidade Aí a moça falou Você sabe onde vocês tem que ir? Eu falei É aqui o ônibus Ela falou Não, não É lá do outro lado E agora eu acho que é aqui em barco Tem caixa eletrônica, restaurante Tem tudo aqui dentro Gente, é muito bonito Eu não imaginava que era assim tão bem estruturada Galera, a gente já tá aqui no busão Achamos o ônibus certo Achamos o ônibus certo Foi muito rápido A gente foi lá, comprou o ticket Já 1h30 O busão vai sair O busão bem legal 1h24 Todo aberto A gente tá Vendo andar de cima com uma vista Vendo andar de cima com uma vista Eu vou mostrar tudo pra vocês E a gente não vai se molhar Eu acho que a gente não vai se molhar lá Será? A moça falou que Ela queria meter capa de chuva Que ia molhar bastante Todo mundo comprando capa de chuva A gente não comprou Muito bobão aqui Não comprou capa de chuva Cheio de equipamento A gente tem nossa casa no carro Se molhar, chega lá A gente se troca também, né? É Mas tá bom Chique aí E daqui já tá dando pra ver as cataratas A imensidão delas São gigantes, gente É muito lindo Vamos lá pra conhecer Linda demais Depressionada A gente tava em dúvida E a gente nem chegou tão perto ainda, né? Não, a gente tava em dúvida E a gente vai pelo lado argentino Pelo lado do Brasil Começamos a ver vários reviews no YouTube Pra saber qual que era o lado melhor No lado da Argentina Pelo que a gente ficou sabendo Você fica mais perto da queda d'água Mais perto da cachoeira E por cima, né? E fica ali bem por cima Mas pra tirar foto Pra você conseguir avistar tudo Essa imensidão O lado do Brasil é melhor Tanto é que aqui é mais barato O lado do Brasil é mais barato do que a da Argentina E você consegue avistar tudo Mas é uma perfeição Que só aqui no vídeo Vocês vão conseguir ver Tá um dia lindo de sol hoje A gente conseguiu ter sorte no dia A gente pegou uns dias nublados aqui em Foz Mas hoje tá sol perfeito Um friozinho gostoso E trago repelente também E muito mosquito Eu já senti os bichinhos me picando Achei que como tá meio frio Não ia ter muito mosquito Mas tá tempo Música São cerca de 275 quedas d'água Dependendo da época do ano De como tá a vazão E aqui também É uma fábrica de arco-íris São vários arco-íris Vários, vários arco-íris Que se formam aqui É a coisa mais linda Acho que eu nunca tinha visto Um arco-íris tão de perto É muito legal E a gente tá olhando aqui Uma passarela ali Pra passar bem no meio A gente vai encarar? Vamos Vai se molhar inteiro Agora a gente vai se molhar A gente achou que talvez Não fosse se molhar Mas pra passar ali Vai ter que se molhar Mas a gente guarda tudo Pega a bofó E vai com o bró Vamos lá E olha o meu estado Depois de ir lá no meio da passarela O Diego pediu pra eu ir lá Pra ele tirar foto minha Ele ficou aqui E eu tô encharcada Muito obrigada, meu amor Por ter feito isso comigo Olha o estado Ele apontava pra ir mais pra direita Mais pra esquerda Ah, eu tava bem aonde Caía muita água É Era só uma fotinho Tomara que ia ficar do boa Não, agora você vai comigo Até lá pra se molhar também Não, não tô nada não Nossa, tomei um banho Fui lá no meio da passarela Ficou boa a foto, né Fica da mãe Real, galera A gente tá aqui, ó Quando as sete maravilhas naturais Do mundo É impressionante esse lugar É impressionante É muita água É cachoeira É gostoso, na verdade Tá mó frio Tá um frio do caramba Meu Deus do céu Olha esse arco-íris Tá, vai passar dentro do arco-íris Olha esse arco-íris Meu Deus Tá muito frio, cara Muito frio Nossa, a gente não tem capa Não compramos capa Dois malucos Olha isso, galera Olha isso, galera Que coisa maravilhosa, gente Olha a força da água Nossa, pra mim já tá bom Pra mim aqui já tá de bom tamanho Você quer até o final? Não, vambora Não, vou até o final Não, vambora Já fica muito charcado, manhã Vamos lá Vamos lá Que experiência incrível, nunca imaginei que a gente ia entrar assim bem no meio e chegar tão perto. Estou dando uma olhada. Estou enxergada, tomei um banho, mas valeu mais, valeu muito a pena. Estou enxergada, está crescendo um pouco no lixo, mas está tudo certo, tudo bom galera. Mais uma vista, olha isso cara, acho que dá para entrar ali embaixo, vamos entrar ali embaixo do negócio. Olha isso. A gente pensou que já tinha acabado. Estava indo pegar o ônibus e tinha uma outra entrada para ver as cataratas de outro ângulo, daqui de cima também é impressionante. A gente pensou que eu estou indo no filme do Jurax Park, com todas essas quedas d'água no meio dessa massa aqui. São várias quedas d'água, são muitas né. A força da água é surreal. Lá embaixo está a passarela que a gente foi, que se molhou inteiro. Agora a gente está vendo ela aqui de cima e está vendo a queda d'água bem de pertinho. Galera, esse sol maravilhoso, vim aqui para falar que foi um dos lugares mais fluidos que eu acho que já fui na minha vida. O Brasil é lindo demais. Eu achava que só tinha uma queda d'água, sei lá, você vinha para cá para a Foz, só tinha uma queda d'água, mas são várias, são centenas, centenas. O lugar é muito surreal, é muito lindo. 285 quadras para ter mais de água. 285 quedas. Cachoeiras, né? Cachoeiras. Então galera, vem para Foz do Iguaçu. É barato, não é caro, é baratinho para você vir aqui. E é um patrimônio, é um patrimônio que a gente tem. O Brasil é lindo demais. A gente está doido de pegar nosso Mato Home também, encontrar nesse Brasilzão aí e explorar. Primeiro o Alasca, primeiro tem o Alasca. Barato é relativo, são R$60,00, mas são R$60,00 que valem muito a pena. Nós não costumamos fazer muitos passeios pagos, mas esse aqui é um que vale a pena pela estrutura do lugar, pela visão que você tem. Por tudo que te oferece, vale a pena. E aí, gostou do passeio? Muito, muito bom. Eu achei até que já tinha acabado lá, né? É que teve mais. Mas a gente vai passar agora dentro do restaurante, provavelmente. O dia vai já almoçar, hein? Almoçar na van. Almoçar macarrão com linguiça na van mesmo. E pegar a estrada. Vale a pena, gente. Só venham porque vale a pena. A estrutura do lugar é impressionante. É um dos lugares turísticos mais bem estruturados que a gente já foi. Então compensa muito. A vista é incrível. Eu comparo assim com o Perito Moreno, de beleza natural. Que a gente foi no Glaciar Perito Moreno e foi uma coisa impressionante. A gente nunca tinha visto. Eu já tinha visto Cachoeira, mas nada parecido com isso. Com essa força, com essa quantidade de água e com esse tanto de quedas. É muito surreal. A gente veio na parte de cima do ônibus. Mas agora na volta a gente já tava com frio, ainda molhado. A gente tinha com o gelado lá em cima. Então a gente veio aqui embaixo. E olha aqui, gente. A sujeira que o Pati fez a minha mochila. Acabei de ver. Na hora que ele veio aqui com o focinho. Mas tá bom, né? Eu que vacilei de deixar a mochila lá em cima. E não achei que não botei fé que ele ia pegar. O ônibus trouxe a gente de volta pro centro de visitantes. Chegando aqui a gente já passa pela lojinha. Lojinha não, lojão, né? Muita coisa. Olha quanta lembrancinha. Mas como a gente já falou lá no vídeo do Perito Moreno. A gente não tem espaço pra mais nada na nossa casinha. Então tem uma coisa que a gente não faz mais é comprar lembrancinhas, né? Depois de um dia muito gostoso aqui em Foz do Iguaçu. Muita trilha, muita água com a choeira. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer junto com a gente uma das sete maravilhas naturais do mundo. Patrimônio da Unesco, né? Isso. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário. Compartilhe com os amigos aí. Isso ajuda muito a gente a chegar até o Alasca. E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo com muita história e muita alegria. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.